O quarto verso do poema falava de pequenas pevides dentro da maçã. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Um Beijo de Colombina, da Adriana Lisboa. Eu já tinha lido dessa autora o livro Todos os Santos, se eu não me engano, em 2020, e eu me lembro que eu gostei da prosa poética da autora, mas que a história não me marcou tanto. Tem vídeo pra ele aqui no canal, mas eu me lembro de pouquíssimo do que a história se tratava. E, na verdade, eu não pesquisei muito sobre a autora na época também, e eu não sabia que ela tinha diversos outros livros, né? E o nome dela acabou vindo pra minha vida de novo, numa reunião de integração no trabalho, em que uma colega, a Elay, recomendou Um Beijo de Colombina, falando que era um dos livros favoritos da vida dela. Se tem um bichinho que me pica, é uma pessoa bacana me falando do seu livro favorito. Eu sempre fico com vontade de ler. E aí acabei ficando com esse título na cabeça, achei o título interessante, li, e hoje a gente vai conversar, então, um pouquinho sobre essa obra. Bom, já começo dizendo que se o que me marcou em Todos os Santos foi a prosa poética, foi ela que eu encontrei novamente, assim que eu comecei a ler O Beijo de Colombina. E nesse caso, a gente não só tem prosa poética, como a gente tem muita poesia propriamente dita no livro, que é uma ode ao poeta Manuel Bandeira. Uma das personagens aqui desse livro era muito apaixonada pelo poeta, e por isso ele aparece constantemente nos diálogos, e a autora coloca poemas dele nos entre-capítulos. Então, ele tá extremamente presente nessa obra. Eu não sou uma grande leitura de poesia, então eu também não conhecia muito do Manuel Bandeira, mas gostei do que eu encontrei aqui no meio dessa obra. Mas, afinal de contas, de que que o livro fala? Bom, ele é narrado em primeira pessoa pelo João, que tá vivendo o luto da perda de Tereza, sua namorada. Ela saiu um dia pra dar um mergulho no mar, eles estavam numa casa em Mangaratiba, e ela não voltou mais. E ele tá tentando entender o que é esse luto, ou como que ele se encaixa na história da Tereza, e principalmente tentando entender o grande mistério que era a Tereza, que deixou um mistério ainda maior com a sua morte. Ela nadava muito bem. Então, será que ela morreu mesmo num simples mergulho? Ou será que ela quis desaparecer? Será que ela cometeu suicídio? Ou será que ela simplesmente sumiu no mar, sem dar notícias? Pra ajudar, ou pra complicar mais a situação, essa não é uma angústia que João vive sozinho. Porque Tereza era famosa. Ela era uma escritora contemporânea brasileira de sucesso. Então, esse seu desaparecimento misterioso, essa sua morte, não foi parar apenas na cabeça do João. Ele foi parar nas capas dos jornais. E assim como as outras pessoas, né, muito curiosas pra saber o que tinha acontecido com Tereza, João também assim estava. Só que ele, né, num âmbito muito mais intenso. E assim, eu acho interessante ver essa abordagem desse tipo de luto, porque João não perdeu um grande amor que acompanhou ele em toda a sua vida, né? Diferente daquele luto de um casal que estava há muitos anos juntos e não conseguia se imaginar sem o outro. Se eu não me engano, eles estavam namorando há apenas oito meses. Então, era um relacionamento muito novo. Não era alguém com quem João não se imaginava sem. Ele ainda não tinha nem tido tempo de descobrir se esse relacionamento se tornaria isso. Ao mesmo tempo, Tereza se vai inesperadamente no primeiro ano de namoro, no auge da paixão, e ele fica completamente perdido, sem entender nem o que ele deve sentir. Ela não era uma peça-chave da sua vida que estava ali há anos, mas ela era a peça-chave daquele momento. E ele está tentando descobrir o que ele vai fazer sem ela de agora em diante. Mesmo entendendo que ele não está vivendo aquele luto avassalador de alguém que passou anos com a pessoa que era a pessoa da sua vida. Nem sequer conhecer direito Tereza ele conhecia. E é isso que o deixa ainda mais perdido. Além do luto, ele tenta desvendar o mistério que era essa mulher. Ele tenta pensar sobre ela pra tentar entender não só o que aconteceu com ela nessa situação de sumiço, de morte, mas também o que acontecia antes na sua vida e que ela não teve tempo de mostrar pra ele. Porque a Tereza, ela era enigmática mesmo em conta em vida. Ela não se entregava totalmente. Ela era aquela pessoa meio arredia. e ele não teve tempo de desvendar tudo o que ele queria desvendar sobre ela. Talvez nenhum tempo fosse o suficiente. E ele não sabe dizer se no dia seguinte ele estaria com ela, se dali a um mês ele estaria com ela, porque era um relacionamento recente, era um relacionamento relativamente frágil. E, bum, tudo isso cai em cima da cabeça dele e ele tenta lidar com isso. E aí a gente tem uma boa dose de metalinguagem desse livro também, porque, como eu falei, Tereza era escritora. E uma das formas que João encontra pra tentar entender essa mulher é se colocando no lugar dela, tentando escrever o romance que ela ia escrever. Então ela tinha publicado alguns livros de sucesso antes e ela tava dizendo pra ele que o próximo livro que ela escreveria seria uma história que ia falar de um Pierrot e de uma colombina. Que ela queria muito contar essa história. E é isso que ele vai tentar fazer. Então, em meio às reconstruções que ele faz, do que ele viveu com Tereza, do que ele não chegou a viver e do que possivelmente pode ter acontecido com ela ou passado pela cabeça dela naqueles momentos que antecederam a tragédia, ele vai também tentar escrever esse livro. Onde ele imagina o que ela gostaria de escrever e tenta, assim, entender não apenas a ela, mas a si mesmo e trazer esse novo desafio da escrita pra sua vida. Mais uma vez, é um livro escrito de forma muito bonita, mas cuja história não me alcançou tanto quanto eu gostaria. Eu confesso que quando eu comecei o livro, eu fui bem otimista, porque ele me chamou mais atenção que o Todos os Santos desde o começo, mas depois, mais uma vez, ele me perdeu um pouco. Eu acho que a autora se perde um pouco na história, apesar do seu trunfo ser, né, passagens e frases muito bonitas e dessa vez ainda por cima de mãos dadas aí com o Manuel e a bandeira. De qualquer forma, por mais que eu não tenha curtido tanto assim, é uma experiência que é sempre válida. A literatura da Adriana é, sim, muito gostosa de ler e, não sei, quem sabe um dia eu esbarre com alguma outra obra dela que seja a obra que vai me conquistar ou não também, né? Nem todos os autores escrevem pra todo mundo e tá tudo bem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha, se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!